A mãe que jogou o filho recém-nascido por cima do muro vai passar por tratamento psicológico. E o bebê até já tem nome. O recém-nascido foi encontrado dentro de um saco plástico. O menino passou as primeiras horas de vida abandonado e foi atendido na manhã de Natal por uma equipe do SAMU. A mãe da criança confessou à polícia que jogou o bebê pelo muro de uma altura de quase 2 metros. Linaura Nascimento dos Santos tem 20 anos e se diz arrependida. Ela conta que tinha medo de que a família soubesse da gravidez. Fiquei com medo da minha mãe, que ela sempre dizia que ela não queria nem uma das filhas dela lá na casa dela com o filho, entendeu? A mãe da criança vai passar por exames psicológicos. O recém-nascido foi encaminhado a este hospital com ferimentos leves e segue internado em observação. Segundo o Conselho Tutelar, o bebê sobreviveu por um milagre. É uma luta, né? Uma luta pela vida. A criança já inicia a luta pela vida dela. Para os conselheiros, a criança já tem nome definido. Natalino de Jesus, um sobrevivente, um garoto sobrevivente, relembrando a história do nosso menino Jesus. Mais uma vez nesse episódio, a vida vence, a vida prevalece, graças a Deus.